A gente sabe, a vida não tá fácil. É conta, é boleto, que não acaba mais. E no meio dessa confusão toda, fica a pergunta. Como que faz pra pagar a faculdade? Mas sobre isso eu tenho uma dica. Sabia que no Unibh você pode financiar o seu curso sem juros nenhum? Com o Unibh Juro Zero, uma parceria com o Pravaler, você só paga metade das mensalidades enquanto estuda. E o restante, só depois que você se formar. Isso porque a gente banca os juros pra você. E pra entender melhor como funciona, faz uma simulação no site. É de graça e muito fácil. E aí, tá esperando o quê? Vamos começar?